Música Tá chegando o final de semana, você tá lá, vai chegar em casa, sentar na sua poltrona, botar o pé pra cima e vai tá pronto pra jogar aquele seu jogo que acabou de sair, mas... Pai, eu quero jogar! Então é por isso que a Joinville Games vai te trazer aqui 5 jogos pra jogar com seu filho no Playstation 4. Só antes de começar a lista aqui, eu preciso falar isso logo, porque eu sei que todo mundo sabe essa, então eu não vou botar na lista, né? Mas qualquer jogo do Lego, né? Pelo amor de Deus, se você não sabe isso, onde você tá com a sua cabeça? Qualquer jogo do Lego, compra o jogo do Lego que é legal pra você e pro seu filho, não tem o que falar. Então não vou nem botar na lista, tá? Só pra... é, ó o concurso. Mas agora sim, vamos começar a lista aqui com o NEC 2. É isso aí, você não ouviu errado. Apesar do NEC 1, não tem ido lá muito bem aí, mas o NEC 2 veio forte aí com o multiplayer, melhorou bastante essa questão do jogo. E pra você jogar com seu filho é sensacional, porque ele vem completamente dublado em português. Tem uma história bem legal aí pra você compartilhar com a criança, não tem nada de impróprio, Então é bem legal pra você compartilhar com o seu filho. E também tem aquele estilo de jogo divertido ali, que já é conhecido da franquia do Playstation, de várias franquias do Playstation, como o Ratchet & Clank, como o próprio Jack & Dexter que tinha lá no Playstation 2. E agora voltou aí com o NEC, esse tipo de gameplay aí. Então, cara, compra certo pra você jogar com o seu filho. O próximo jogo da lista é Little Big Planet 3. Apesar de ser um pouquinho pior que o 1 e o 2, mas ainda assim é um jogo da franquia Little Big Planet, e diversão que você vai ter nesse jogo é infinita basicamente, porque, primeiro, além do jogo em si já ser divertido, ser um jogo de plataforma bem legal, bem simples de pegar, você ainda conta aí com fases praticamente infinitas que são criadas por outros jogadores. Então, mesmo que você termine a campanha normal do jogo, você vai ter ainda milhares de fases pra você baixar e compartilhar aí com o seu filhão. Agora vamos pra outro jogo aqui que é certo que todo pai brasileiro praticamente tem vontade de jogar com seu filho, que é PES 2018. Calma, fanboys do FIFA, não ataquem o vídeo. PES tá legal esse ano, o FIFA, mais ou menos, mas eu vou explicar, calma. Futebol, todo mundo sabe que é a paixão brasileira, aí não tem outra coisa melhor do que você compartilhar isso com o seu filho. E o PES tá bem legal esse ano, principalmente no PlayStation 4, porque tem os times brasileiros. E somente no PlayStation 4, ou talvez no PC, mas nos consoles só no Play 4, você pode aí baixar option files aí da internet pra você melhorar o seu jogo. Então, mesmo o jogo aí não vindo com o time que você gosta, sei lá, você torce aí pro Cabo Friense. Eu tenho certeza que você consegue achar na internet alguém que criou o time do Cabo Friense e você vai poder baixar aquele time e jogar no seu PES 2018. Então, se você tem o time do seu coração e mesmo ele não estando aí no jogo, você pode baixar e compartilhar com o seu filho essa experiência. Então, cara, nada mais divertido do que jogar futebol e nada mais divertido do que jogar futebol no videogame com o seu filho. Temos também aí Dragon Ball Fighters. E esse jogo vai unir você e o seu filho de um jeito que você nunca pensou, porque a criançada agora tá viciada no Dragon Ball novo e você, óbvio, que é da velha guarda aí e assistiu todos os Dragon Balls antigos, Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, Então, esse jogo mistura muito bem essas duas eras do Dragon Ball e, além disso tudo, é um jogo de luta sensacional. Sendo você ruim em jogos de luta ou muito bom, você consegue pegar ele e se divertir sem sombra de dúvidas. E pra finalizar o jogo de futebol mais divertido que existe, Rocket League. É isso aí, não é FIFA 18, não é PS 2018, esses dois são jogos horrorosos perto do Rocket League, porque o Rocket League é sensacional, é muito divertido. Futebol e carro, que é coisa mais macho, que é coisa mais... Do que isso, não tem nada que chegue perto e você consegue chutar bolas, jogar futebol com carros, cara. E, cara, esse jogo já é até velho, mas não cansa de ser divertido, é sensacional. E, do mesmo jeito que eu falei do Dragon Ball, é um jogo que você pode ser horroroso ou você pode ser o melhor jogador do mundo e, nas duas situações, o jogo é divertido pra caramba. Então, é o jogo perfeito pra você jogar com a criançada, pra você jogar com seus filhos. É sensacional. Mas, então, é isso aí, pessoal. Esses foram aqui os cinco jogos aí pra você jogar com o seu filho no PlayStation 4, que a Joinville Games trouxe pra vocês. É isso aí, hoje eu vou ficando por aqui. E, não esqueça aí de deixar nos comentários se faltou algum jogo que você gostava e tal. Deixa aí nos comentários, vamos ver a opinião de vocês, pra quem sabe a gente fazer aí numa próxima lista. E é isso aí, deixa aquele joinha aqui, compartilha o vídeo, se inscreve aí nas redes sociais da Joinville Games. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Beijo pra você. E aí